Fala curiosos e curiosas, no vídeo de hoje eu venho fazer uma homenagem humilde e mais que merecida a um grande cantor dos anos 80 da minha geração. Vocês lembram dele? Glenn Medeiros, Glenn Alan Medeiros, nasceu no dia 24 de junho de 1970 na cidade de Lurrei, Kauai. Ele é um cantor e compositor dos Estados Unidos de origem portuguesa. Ele conseguiu fama internacional com apenas 16 anos de idade ao gravar um cover da balada Nothing Gonna Change My Love For You, gravada originalmente em 84 por George Benson, que inclusive é o compositor da música. A versão de Medeiros conseguiu a 12ª posição no Top 100 da Billboard e o primeiro lugar em Inglaterra no ano de 1987. No Brasil, o tema fez parte da novela Mandala da Rede Globo. Já na França, ele obteve um grande sucesso com Elsa em Roman Dimitri. Um êxito na sua carreira musical o levou a fazer duetos com Ray Park Jr. com a música How I Am Missing You e Bob Brown em She's World Dead em 1990. Já no ano de 92, ele gravou a faixa Strand Alone em dueto juntamente com o cantor alemão Thomas Andrews, ex-Morden Thalke. Eu vou deixar alguns sucessos aqui dele pra vocês relembrar, beleza? Eu vou deixar alguns sucessos aqui. Eu vou deixar alguns sucessos aqui. Curiosos, se você gosta do meu humilde trabalho que eu faço aqui no meu canal no YouTube pra vocês, por favor, deixe seu like aí pra abençoar o meu canal e se inscreva no canal também e compartilha com seus amigos, tá bom? Porque o YouTube cortou o meu alcance então fica difícil trabalhar dessa maneira mas continuando aqui com o conteúdo e a homenagem a esse grande artista hoje em dia, Glenn é professor de música dando aula em vários colégios dos Estados Unidos em 2016, ele relança o álbum It's a Right to Love originalmente gravado em 1993 e distribuído a países da Europa e da Ásia na sua vida pessoal, Glenn é casado desde 1996 com Tammy Ann Medeiros o casal tem dois filhos Jorge Medeiros, um rapaz nascido em 3 de fevereiro de 2000 e Lyric Medeiros, nascida 1 de maio de 2001 espero que vocês tenham gostado dessa humilde homenagem que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a vida do Glenn Medeiros e sua família valeu e até um próximo vídeo Tchau, tchau.